Turma, vamos falar um pouquinho de um outro assunto completamente diferente. São 10 horas e 9 minutos. Para você que está aqui conosco, eu sei muito bem que você, de alguma forma, está presente na internet. Certo, meu querido Mano Ferreira? Aliás, todos nós aqui estamos presentes na internet. Mas eu tenho uma coisa para te fazer. Muita gente enxerga a internet de uma forma bem equivocada. Bem equivocada. Porque a internet pode ser, inclusive, uma fonte de receita das pessoas. E a gente fez questão de trazer aqui hoje uma das pessoas que mais está bombada na internet e está dando justamente essa visão para as pessoas de que, meu amigo, pouco importa o seu engajamento na internet. O que importa é dinheiro no bolso. Eu queria apresentar para vocês nada mais nada menos do que uma moça de 27 anos de idade, multimilionária, que vem do seu conhecimento pela internet. O nome dela, vocês sabem, vocês conhecem. Bettina Rudolph. Tudo bem, querida? Bem-vindo. Tudo bem. Está funcionando aqui? Eu acho que sim. A nossa produção pode me falar. Sim, perfeitamente. Muito bom dia. Tudo ótimo. Tudo bem, Bettina? Um grande prazer estar aqui para falar sobre um assunto que eu sou tão entusiasta. Vamos falar sobre tudo. A Bettina quer falar de agro, Mano Ferreira. Eu não quero. Não vou me meter a falar de coisas que eu não sei, não. Não caio mais nada. Essa história da internet é muito verdade, né? Como é que você está vendo aí esse 2024, principalmente para quem quer produzir conteúdo na internet? Eu acho que não só 2024, né? A pandemia trouxe um avalanche de pessoas para a internet. A internet é um grande... Estava conversando ali no camarim, né? É um mundo, na verdade. Eu hoje ganho dinheiro na internet no mundo do infoproduto, né? Mas tem... Assim, a cada dia que passa, eu que sou entusiasta da internet, eu me surpreendo com conhecer alguma nova oportunidade de ganhar dinheiro por aqui. Me surpreendo com histórias de gente que está fazendo, assim, realmente muita grana. Eu acho que não é a grana pela grana. É muito mais pela liberdade. Então, você poder trabalhar de casa, você poder começar com pouquíssimas barreiras, né? É muito acessível e está democratizando cada vez mais as oportunidades de qualquer um enriquecer. Tem muito picareta também, né? Ah, tem. Em qualquer lugar, né? A internet, ela potencializa o seu resultado. Então, as pessoas que estão ali, genuinamente, querendo levantar uma bandeira bacana, fazendo um trabalho genuíno, elas vão ganhar muito mais dinheiro na internet do que fora dela. Agora, os picaretas, assim como também ganham dinheiro fora da internet, ali, eles explodem, né? Ela é um potencializador de resultados. Depois eu quero que você analise o perfil de todos aqui. Vixe, vamos embora. Estamos errando, Felipe Monteiro. Porque é o seguinte, a gente não defolou, meu amigo. O Felipe erra no conteúdo, né? Claro, se não defolou. Eu só perco o dinheiro com a internet. Na verdade, eu só perco o dinheiro com tudo. É impressionante, né? Você tem dinheiro. Calma, calma. A gente vai conversar. A gente vai conversar. É impressionante, é impressionante. Agora, Betina, uma pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, né? Eu acho que, tudo bem que a internet é um catalisador de várias coisas, né? Inclusive, o número de pessoas que iniciam relacionamento na internet aumentaram significativamente. Mas, ao mesmo tempo, você vê... Tem logo os interesses de internet. Não, não. Prioridades. Mas você vê, por outro lado, que isso também faz com que as pessoas se sintam mais sozinhas também, né? Tem menos interações sociais porque as pessoas ficam atrás do computador, atrás do celular. Tudo no mundo hoje em dia é tela. Você não acha, por exemplo, que a internet também, redes sociais, acaba prejudicando a sociedade como um todo também? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim. Me assusta bastante ver, principalmente, os jovens que hoje não interagem, não sabem mais conversar. É, assim, é muito triste pensar na projeção, né? Olhar cinco, dez anos direto na tela, no TikTok. É aquele arrasta pra cima, aquela dose de dopamina aceleradíssima, né? Eu fico imaginando onde isso vai chegar com os jovens já desde cedo tendo ansiedade, insônia. Sim, existe esse lado. Por outro lado, existe muita coisa maravilhosa. Então, eu hoje, trabalhando com a internet e vendo a transformação que o trabalho de pessoas que levam bandeiras genuínas traz, eu opto por olhar muito mais pra essa parte. Então, acho que tudo que a gente foca expande, né? Se eu quiser olhar só pras coisas ruins, eu não vou fazer várias coisas na vida. Eu não vou buscar, né? Eu não vou me expor em nenhum momento. Agora, se eu escolho olhar pra oportunidade de enriquecimento, com liberdade, com, assim, o que a internet trouxe, né? Que eu acho de mais maravilhoso. A gente vem de uma geração, nossos pais, nossos avós, em que você nascia, você era instruído a estudar muito, entrar numa boa faculdade. De preferência, se você quisesse enriquecer, você deveria seguir uma profissão tradicional. Então, ser médico, ser advogado ou empreender e pagar o preço desses caminhos, que era trabalhar muito, sair cedo de casa, chegar tarde em casa. Muitas vezes, essas pessoas que queriam enriquecer tinham que abdicar de estar presente na família. Eram escolhas com preços altos e poucos caminhos. Era menos opção de enriquecimento. Era uma receita meio padrão, né? Exato, era um caminho padrão com muitas limitações, pouca oportunidade de escala e muito preço a se pagar. E tinha uma maior valorização do currículo. Sim, exatamente. Agora, a gente tá vivendo um momento em que essa coisa de ganhar dinheiro da forma tradicional, tendo que ter uma profissão tradicional, um excelente currículo, ter feito uma excelente faculdade, caiu por terra. E eu não digo nem só do meu exemplo, porque a minha história, ela também, assim, eu nunca fui uma boa aluna, eu não fiz uma excelente faculdade, eu nunca tive um bom currículo. E hoje, eu ganho muito dinheiro, sendo que as coisas que eu aprendi na internet, eu aprendi há cinco anos. Então, não tem nenhuma correlação com a minha faculdade, mas eu nem falo por mim. Eu falo, principalmente, hoje, mercado de infoprodutores no Brasil, que é o meu mercado, né? Pessoas que vendem conhecimento na internet. Na internet, a gente pode ganhar dinheiro de várias formas. Basicamente, ou você vende conhecimento, ou você vende entretenimento, ou você vende inspiração. Os modelos são N, né? Mas essa lógica, o Betina, essa lógica, ela é muito maluca hoje em dia, né? Muito. Porque, por exemplo, isso que você tá trazendo... Mas deixa eu só concluir meu ponto, desculpa. Hoje, eu tenho alunas mães que não tinham uma profissão, não tinham uma utilidade. Se não fosse a internet, elas simplesmente passaria um dia em casa, cuidando dos filhos. E hoje em dia, podendo trabalhar pouco tempo por dia, continuando em casa, cuidando dos próprios filhos, vendo os filhos crescerem, sendo mães, elas conseguem também ter uma renda extra. Eu tenho aluna que ganha mais de 100 mil reais por mês, vendendo o curso, ensinando outras mulheres, outras pessoas que têm um estilo de vida parecido, estão em casa, não têm uma profissão formal, a montar a tábua de queijos e vinhos embutidos e fazer renda extra com isso. Então, assim, mais de 100 mil reais ensinando outras mulheres a também terem uma ocupação, uma renda extra. Mas essa lógica que você mencionou, eu acho que é uma lógica muito maluca que acontece. Eu acho que, por exemplo, vou pegar dois casos aqui. Antigamente, para o cara fazer sucesso na música, qual que era o critério? A música tinha que ser boa e o cara tinha que cantar bem, a mulher tinha que cantar bem de alguma forma, tinha que ter uma empatia ali do público, certo? Hoje em dia é o seguinte... Tinha barreiras de gravadora também. Tudo bem, tinha barreiras de gravadoras, mas havia um critério que não era o critério que é hoje. Hoje é o seguinte, o cara, a menina tem 30 milhões de seguidores, quer virar cantora? Vai lá, vira cantora. Não, eu quero ser atriz. Não, mas o que você fez para ser atriz? Você fez curso? Não, não, eu tenho 10 milhões de seguidores na internet. Ela tem audiência. A pessoa vai lá e vira atriz. Ou seja, você não está mais julgando o talento da pessoa. A qualidade artística. Você está julgando o quanto essa pessoa tem de alcance de pessoas. É uma outra lógica, completamente diferente. Construção de audiência exige muito talento. Exige muita diferenciação. Mas você vai falar que a GQ é uma boa atriz? Ah, eu não queria... Não, não, não. Eu não queria sair criticando as pessoas aqui. Vai falar que a Juliette é uma boa cantora. Hein, Mano Ferreira? É complicado. É, estamos vivendo tempos diferentes. Aqui, querida, não é o pingos nos... Mas o Paulinho, o sucesso é diferente de ser bom ou não. Ah, não me vê com esse papo de falar que a GQ é boa atriz. Não, as pessoas podem fazer sucesso na área do teatro e ser uma péssima atriz. A audiência é diferente de ser bom ou ruim, entendeu? É que as pessoas podem se conectar com pessoas. Então, tem um ponto de identidade com o cantor, ainda que não aprecia a arte, aprecia a pessoa e passa a ser consumidor daquele produto. E isso é dinheiro, Paulinho. Isso converte em dinheiro no bolso. A audiência é dinheiro. Beleza. A atenção das pessoas hoje é o dinheiro. É triste. É triste. E não o talento das pessoas. Beleza, ok. Vamos assumir a carapuça. No mundo do entretenimento, sim. No mundo do infoproduto, no mundo de vender o conhecimento, aí eu vou ter que discordar de você. Eu acho que... O que eu defendo? As pessoas na internet, elas não precisam ser excelentes para ganhar dinheiro. Tem gente medíocre que ganha dinheiro. Ela estando na internet, ela vai ganhar mais dinheiro do que ela fora da internet. Acho que essa é a questão. Agora, existe sim uma seleção natural, em que teve um grande boom, pessoas que começaram ali na frente, chegaram antes, tomaram água fresca. Hoje em dia, já é tanta gente, já é tanto influenciador, que está tendo uma seleção natural. Então, tem até um grupo que mostrou que as pessoas que começaram negócios digitais, a tendência é esse negócio morrer em até dois anos. Oh, louco. Então, as pessoas ganham dinheiro muito mais rápido, geralmente mais em relação ao que ela ganhava fora da internet, mas são poucas pessoas que se tornam empresas. Elas vivem uma eu presa e até em dois anos, por não se aprimorar, por não serem de fato excelentes fora da curva, elas acabam morrendo e desistindo. Mas eu acho que a vida média das empresas físicas também... Já é há dois anos. É. Então, está chegando numa média do que é o mercado brasileiro como um todo. Que aí, eu acho que passa por questões de como que a gente também tem dificuldades de fazer com que uma pequena empresa vire uma empresa maior. Várias dificuldades de regulação, de burocracia, que entram no meio do caminho, que impedem o empreendedor de focar naquilo que ele faz melhor. Porque ele precisa ficar perdendo tempo com burocracia, contratando advogado. Olha lá, o preconceito com advogado. Já vai, mano, já colocar a tese dele em liberal. Bora, Betinho, o que que passa na cabeça de uma pessoa que vai lá naqueles pacotes lá que, sei lá, várias empresas soltam no Instagram, dizendo assim, ó, você paga 50 reais, você ganha 100 mil seguidores, você paga 300 reais, você vai ganhar um milhão de seguidores. Aí o cara vai lá, do nada, aparece com um milhão de seguidores na internet, aí você abre a primeira foto. Tem duas curtidas. Um comentário, dois mais. Duas curtidas e um comentário do Mohamed Bin Salman, lá da Arábia. Com aqueles caracteres que ninguém entende nada. Então, isso também, obviamente, isso não se sustenta, né? Isso aconteceu pré-pandemia, esses sites de automação, né? De robô, de compra de seguidores, isso bombou ali no começo. Até antes da pandemia, eu lembro disso quando eu comecei na internet, 2015, 2016. Hoje em dia tem, mas é muito menos, porque as pessoas já entenderam que as marcas não pagam mais por número de seguidor. O negócio está se profissionalizando, entendeu? Não é mais o oba-oba que era há alguns anos. Isso já mudou bastante. Agora, a tua infância foi uma infância pobre. Eu queria que você pudesse contar pra gente. Conta um pouco das tuas dificuldades, os metrôs da vida que você teve que pegar na Rua da Consolação. Olha, estudou minha história. Eu não venho de família pobre, eu venho de família classe média. Eu digo que eu nunca passei necessidade, mas a gente já passou dificuldades financeiras. Era uma vida limitada. E eu queria muito mais do que uma vida limitada, né? A minha história, quando eu começo a contá-la, na verdade, eu parto de 2008, crise mundial. Meu pai foi demitido da empresa que ele fez carreira, né? A vida toda. E ele não tinha educação financeira. Então, a gente tinha um bom padrão de vida, né? Ele ganhava bem, mas gastava tudo. Então, quando eu tinha ali meus 11 anos, né? Em 2008, foi o momento em que as coisas em casa começaram, pouco a pouco, padrão de vida baixar. E de 2008 até 2012, foi isso acontecendo. Até que em 2012, a gente teve que sair de São Paulo, que era onde eu tinha nascido, crescido. E ir pra Santa Catarina, pro meu pai trabalhar na empresa da minha família. Então, assim, nunca posso dizer que eu nasci pobre. Não é sobre isso. Mas é sobre uma vida limitada. Ali, com 14, 15 anos, quando eu tive que sair de São Paulo, onde eu era feliz, era um lugar que eu gostava. E mudar de estado por conta de uma questão financeira, eu entendi que dinheiro é igual liberdade. E que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão, né? Então, foi ali que eu decidi que eu seria livre financeiramente. Foi ali que eu decidi... Virou a chave. Virou a minha chave. Foi quando eu comecei a trabalhar. Então, eu nunca trabalhei pra levar dinheiro pra casa, pra meu pai colocar comida na mesa. Longe disso. Mas eu comecei a trabalhar desde cedo pra fazer o meu. Pra eu ser livre. Pra eu poder voltar a morar em São Paulo. Pra eu nunca passar por isso que meu pai teve que passar. E, então, comecei a trabalhar ali com 14, 15 anos. Eu dava aula de dança, eu era modelo. Cheguei a panfletar, cheguei a fazer entrevista de rua, eu era recepcionista de evento. Tudo que dava pra fazer pra juntar um dinheirinho, eu fazia. E foi em 2018 que eu consegui uma... E deu o boom? Não, na verdade, o boom, né? A história do meme foi em 2019. Inclusive, eu cheguei a vir no Morning Show. Acho que o maior cancelamento da história é do mercado financeiro brasileiro, né? Eu fui parar em primeiro lugar do Trending Topics do Twitter. Segundo lugar no Brasil, segundo lugar mundial. Fui processada pelo Ministério Público, CONAR, PROCON, tudo isso. Mas, enfim, em 2018 eu consegui uma oportunidade. Eu recebi uma... Recebi não, né? Eu busquei por uma oportunidade pra voltar a morar em São Paulo. E naquele momento no mercado financeiro, né? E caí de paraquedas numa empresa que tinha já o modelo de marketing digital. Então, na verdade, eu queria fazer dinheiro. Já tava trabalhando com várias coisas, né? Ali na minha adolescência, início da faculdade. Mas, eu não conhecia essa história da internet. E foi me tornando assinante de um anúncio, né? Que eu fui interrompida no YouTube, cliquei no anúncio, me tornei assinante da Empiricus. Que foi onde eu comecei a trabalhar depois. Então, eu caí de paraquedas nessa história de internet querendo ir pro mercado financeiro. Querendo ir pro caminho tradicional de enriquecimento. E, nesse meio do caminho, eu entendi que, na verdade, o que realmente tava me enriquecendo era a internet. Era falar com o público, né? Era ir pras redes sociais e levar uma mensagem. E foi assim que eu também, depois de quatro anos, decidi sair e fundar a minha própria empresa. Que é uma escola de marketing digital. Ô, Betina, mas você converteu muito bem a polêmica toda em seu benefício, né? Você soube fazer essa leitura pra utilizar. Porque, certamente, se você tivesse começado do zero sem aquele boom do meme e tal, talvez os resultados seriam outros. Então, eu não gosto dessa brincadeira de ser, né? Ah, se isso não tivesse acontecido. Hoje tem muita gente, muito boa, ganhando muito dinheiro. Que começou do zero. Sendo que, exatamente, meus alunos começam do absoluto zero. A minha história é marcada por um episódio em que eu saio dos 10 mil seguidores e eu vou pros 300. Hoje, eu tenho mais de 900. Então, a grande construção, ela veio muito depois do awareness que eu ganhei com a história do meme, né? E eu mudei de nicho, inclusive. Então, eu construí, assim... O meme aconteceu. E é muito marcante eu estar aqui hoje, né? Porque, quase cinco anos depois, eu estava ontem lembrando o que eu vim aqui defender, né? Eu estava todo mundo me xingando. O Brasil inteiro me xingando, na verdade. Era 99,9999% negativo. Sendo condenada por todo mundo, processada e tal. E eu simplesmente levantava uma bandeira. Eu falava sobre a oportunidade das pessoas enriquecerem se elas quisessem. A tal frase do mundo é dos fazedores, né? Mas era simplesmente uma defesa. Eu não tinha muito como chegar e mostrar exemplos práticos além da minha própria vida. Hoje, cinco anos depois, eu só enriqueci ainda mais como eu tenho os exemplos práticos das pessoas que atrás me deram ouvidos. e começaram a fazer as coisas que eu recomendava que elas fizessem. Mas essa história de... Então, tem muitos exemplos de alunos do zero, alunos, sim, pobres, que ganharam dinheiro rápido e de forma digna. Mas essa história de cancelamento é só na internet, né? Toda vez que uma pessoa é cancelada, a pessoa sai na rua, está tudo tranquilíssimo. Tranquilíssimo. A frente é só elogio. Eu queria perguntar... Deixa eu só fazer um break no rádio. O maninho, ó, o papo está muito bom aqui. Ele continua e você não sai daí. Para você que apenas nos ouve agora nesta quarta-feira, são 10 horas e 29 minutos. Pode falar. Muita gente se desespera numa situação de cancelamento na internet. Eu vi que você tem até uma tatuagem de antifrágio, não é isso? É. Eu tenho aqui um da desfazedores e o antifrágio. O microfone. Desculpa. Qual a principal lição para alguém que está num momento de polêmica na internet, está sendo cancelado? O que é que a pessoa precisa manter na cabeça? Eu acho que assim, extrapolando a coisa da internet, para tudo na vida, eu levo essa mentalidade para tudo. Não existe muito coisa boa e coisa ruim. Ou você acerta ou você aprende. O erro, a dor, é o que mais ensina a gente, né? Eu acredito muito que a dor forja o homem. O sucesso é um mau professor. Sucesso, você acerta, você está sendo feliz, você está tendo prazer ali no momentâneo. É a hora de você comemorar. Agora, é na dor, é no erro, né? Que você aprende. E aí, as pessoas têm duas opções. Ou elas se vitimizam, pegam a pedra que atacaram nela e continuam se batendo. Você pode ficar se batendo com a mesma pedra que te atacaram o tempo que você quiser, se vitimizando. Ou você pega essa pedra e o famoso clichê, né? Você constrói um degrau, você constrói o seu castelo. Por quê? Porque é essa pedra que vai te ensinar. É essa pedra que vai te deixar mais forte. Então, na minha vida, eu escolho usar os desafios, eu não chamo nem de dificuldades, são os desafios que me aparecem como uma oportunidade de crescimento. A época do meme foi assim. Então, o que eu pensei naquele momento? Olha, errei. Você acha que você errou? Eu acho que eu errei. Não deveria ter participado. De novo, a gente brincar de ser, né? Eu não vou te dizer que eu voltaria atrás e mudaria. Não. Porque eu soube aproveitar muito bem disso. Mas foi um erro. A forma como aquele anúncio foi escrito, dando a entender, ela deixou em aberto uma dupla interpretação. Exatamente. O enriquecimento, ele não é fácil. A minha história, ela é fora da curva. Ela é um ponto fora da curva. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto do pensamento medíocre de que assim, ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aonde eu nasci é muito difícil, eu não consigo. Ah, ela conseguiu porque ela teve suas facilidades. Aham, queria ver quem teria conseguido sobreviver ao que eu sobrevivi e estaria onde eu estou hoje. Então, as pessoas, elas podem se vitimizar ou elas podem assumir a bronca de onde elas estão hoje e se comprometer, se autorresponsabilizar por evoluir na escada da vida dela. Dane-se a escada do amiguinho. Olha pra tua vida, olha o que você tem hoje. O que você tem hoje que você consegue usar para evoluir? Então, a história do meme é isso. Eu tinha quase que o Brasil inteiro me xingando? Tinha. Mas eu escolhi olhar para... Cara, quase que o Brasil inteiro sabe quem eu sou. Errei, errei. Mas o meu propósito é genuíno. Eu queria levantar a bandeira dos fazedores. Se você pega, inclusive eu aqui no Morning Show há cinco anos, eu falo, olha, tem fazedor em todas as classes sociais. Tem fazedor que nasceu pobre e vai fazer alguma coisa. E tem gente acomodada que nasceu rico e vai continuar sempre no mesmo lugar. Não vai ter feito nada na vida. Então, eu escolhi, eu entendi que a verdade é filha do tempo e eu escolhi usar esse awareness, né? Esse alcance, essa voz que eu ganhei para continuar fazendo o meu trabalho todos os dias, arroz com feijão. Betina, deixa eu te agradecer, viu, pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Batei um papo super legal. Mesmo cinco anos depois, a Betina voltando aqui na programação da Jovem Pan e contando um pouquinho do sucesso que ela está tendo lá na internet. Inclusive, está indo hoje para Portugal, é isso? Sim. Vai fazer palestra lá. Palestrar. Legal. Primeira palestra internacional. Sucesso. E para te seguir lá, como é que faz? Arroba BRUDOLPH. B-E-R-U-D-O-L-P-H. Muito bem. Obrigado, Betina. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Betina.